Então, eles se abstêm da informação, eles fogem da informação e interpretam tudo de acordo com o desejo deles, com a fantasia deles. Então, aquela história que o Lula mudou, o comunismo acabou, todo mundo acreditou nisso, porque não tem fontes verdadeiras. Você vê aqui, por exemplo, aqui, se você, nos Estados Unidos, o debate político se dá essencialmente através de livros. Nenhuma ideia é levada a sério se primeiro ela não for publicada como livro. No Brasil, não. É só artigo de jornal ou discurso no parlamento. Então, aqui, você tem fontes de informação maravilhosas. Por exemplo, para acompanhar o que aconteceu, as transformações do comunismo nos últimos 20 anos, aqui você tem uma bibliografia de milhares e milhares de títulos. E, às vezes, baseado nisso, eu digo algumas coisas que, quando chega no Brasil, o pessoal pensa que é loucura, porque eles não têm informação. Então, é o caipira que acredita que a informação que vem da cidade, é fantasia, é coisa de maluco. Outro dia eu escrevi, por exemplo, olha, a perestroika foi planejada pela própria KGB para permanecer no poder e aumentar o seu poder. Isso é uma coisa que aqui todo mundo sabe, porque tem centenas de leis sobre isso. Como no Brasil nunca tinha saído uma palavra a respeito, parece que sou eu que estou inventando. Então, a falta de informação no Brasil, o desconhecimento do assunto é uma coisa monstruosa. Então, as pessoas, às vezes, são surpreendidas pelo curso dos eventos, quando esse curso dos eventos já estava, na verdade, previsto com 20 anos de antecedência. Você vê, a mídia brasileira inteira, durante 16 anos, negou a existência do Foro de São Paulo, cinicamente. Eu cheguei a ter um debate com o próprio Luiz Garcia, que era o meu chefe no Globo, chefe de redação. Ele disse, não, isso é só um clube de velhinhos, não tem importância, não decide nada. Ora, meu Deus do céu, assim não dá. Porque, às vezes, a gente está o tempo todo discutindo com amadores. É o que simboliza o que está acontecendo agora. Hoje em dia houve uma entrevista na Globo News, do ex-ministro Luiz Felipe Lampré, em que ele admitia que toda a política internacional do Brasil já não tem nada a ver com os interesses do Estado brasileiro e tem que ver exclusivamente com os interesses do PT. E ele ousava dizer pela primeira vez, depois de 20 anos, a seguinte coisa. O fator que está por trás e que explica tudo isso chama-se Foro de São Paulo. Então, é a primeira vez que uma figura, vamos dizer, da projeção dele, reconhece isso publicamente. Ora, um atrás de 20 anos significa derrota certa. Quer dizer, aconteceu isso porque deixaram acontecer. Porque davam ouvidos a pessoas, como é esse o seu Luiz Felipe de Alencastro, esse pateta que fazia uma coluna na Globo, na Veja, e quer dizer, o Foro de São Paulo não existe. Foi um maluco do Rio de Janeiro que inventou, eu. Também o próprio assessor aqui do CFR, Fals and Foreign Relations, olha a história, o Maxwell, Kenneth Maxwell, ele também disse, não, o Foro de São Paulo não existe. E as pessoas acreditam nisso, porque as pessoas têm posições oficiais. A posição oficial não quer dizer que o sujeito estudou e nem que sabe o que está dizendo. Então, eu lá avisando, me esvelando, mostrando documento, quer dizer, uma opinião vale mais do que um documento, do que um fato. Então, veja, tudo isso começa com uma perversão da inteligência brasileira, perversão que já vem desde o tempo da ditadura militar. Os militares, eles se desguarneceram intelectualmente, eles levavam a sério lá o doutor, o general Golberi, os intelectuais, oficiais deles, em vez de buscar a informação correta. Quer dizer, o Brasil tem um abismo de informação há mais de 40 anos. Eu vejo pela bibliografia. Quer dizer, a bibliografia faltante no Brasil tem no mínimo 10 mil volumes, sobretudo sobre essa área do comunismo.